oi gente hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui este jogo vai ser brawl stars mas antes deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho então bora lá né mãezinha é isso aí murilão e também comenta aqui embaixo e também compartilha para dar uma forcinha isso dá uma forcinha para o canal do murilão em busca aí dos 500 inscritos né murilão é então hoje nós vamos jogar brawl star junto né mãe meu deus tô com medo em se eu vou conseguir jogar ó vem aqui aí eu vou te mostrar meu código ó aí você coloca meu código aí ó usar código tá vou colocar seu código aqui né é x x a 3 3 8 8 s 8 s 8 d h d h é agora entrar entrar aí oi e aí bora jogar junto meu deus vamos jogar junto que emoção murilão é bola lá tô emocionada aqui será que você vai conseguir não sei eu acho que tô com medo hein é tô com medo vamos lá pronto pronto e aí está eita buscando jogadores buscando aqui ó 100% todas as equipes o que não consegui enfrentando é porque eu coloquei em outro modo entendeu aí você tem que ir pelo meu modo eu coloquei outro modo colete cubos de energia caixas inimigos para ficar mais forte peraí então eu e você estamos juntos é isso sim 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 eita tem o meu deus tem um azul eita deixa eu pegar esses cubos aqui de energia achei ah meu deus eu tô perdida nossa tem um boneco aqui igual que esse amarelo aqui ai matei é o meu é o meu esse boneco o amarelo sim mas eu tô com outro mas eu sou outro eu sou outro eu não sou aquele cadê eu cadê eu cadê eu cadê eu cadê eu ei meu deus eita murilão é difícil jogar isso não é fácil não viu eita matei mais um matou tô bom agora hein eita você é bom hein murilão ai meu deus aqui um aqui ó ó cubo de energia achei mais um tô com sete vamos pegar ele ajuda a pegar ele isso ai eu peguei cadê eu vem 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 cadê eu tô perdida cadê eu queira eu ia aberto E primeiro Isso aí, gostei, hein? Avançar Avançar Olha Olha Que legal, Murilão Bora lá jogar mais Agora deixa eu trocar de moto Tá Ó, agora vai aqui Mas você não vai sair do meu servidor, fica tranquila Tá Deixa eu coletar isso daqui Não sei porque isso daqui tá aqui Caixa Brau Caixa Brau É o Primo Você gostou desse jogo, Murilão? Gostei Esse jogo, bastante gente tá jogando ele, sabia? É mesmo? Ó, agora deixa eu mudar de modo, ok? Ok Ah, de bloqueio no evento Pique gema agora É aquele lá É aquele lá que tem que pegar a gema Certo Agora vai, pronto? Pronto Bora lá Bora lá Eita equipe Agora vamos lá, vamos Vamos lá, mãe Você é de azul Nós somos azul Vocês dois de azul Só eu que sou verde Ai, Jesus Vem Por que que eu Não vem não Não vem não Não vem não Não vem não Eita, meu Deus Ó, já vou pra cima Já matei um, hein? Já matou, Murilão? Matei o chefe de música Tô muito bom agora Cadê você, Murilão? Tô aqui do seu lado Ah Morri Ô, filho Volta aí Volta aí, volta aí Eu vou voltar Esses caminhãozinhos aí Atrapalha Morri 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 Ah, não acredita Tem que esperar esses carrinhos aí passar É, acho que dessa vez nós vamos perder, hein? Eita Cadê, cadê? Quero ajudar você Ah, não Tem um monte O chefe de música tá aqui Pra me atrapalhar Vamos, vamos Temos que ganhar, vamos Eu peguei um diamante Você morreu? Morri Ai, alguém me ajuda Eu vou, eu vou aí, eu vou aí Morri Morri Ah, acho que nós vamos perder essa, Murilão É, mas ainda ele O time vermelho não Não alcançou Ele ainda não alcançou nós Não alcançou nós, né, mãe? Né? Uhum Contagem regressiva Equipa azul Toma A gente vai ganhar, mãe Será? Ah, tá morrendo Não, não, não acredito Espera, partida encerrada Aê! Ganhamos Sim, ganhamos Olha, esse Daniel é bom, hein? Olha, é bom Você conseguiu 13 Troféus Esse aqui? Sim É, eu consegui só 9 E o Daniel 24 Bora lá? Bora Mais uma partidinha Olha, eu tenho que fazer avançar também, né? É, saiu Eu não saí Eu não saí Não se preocupe E agora? Só sei aí que não Que não saí Novo Brawler desbloqueado Pau Para Olha É o coach Vou equipar ele Pra ver como que é Tá bom Espera, mãe Vou equipar meu Brawler aqui Ok Enquanto você equipa aí O pessoal podia dar uma ajudinha no Murilão aí, né, Murilão? É Pra chegar nesses clientes inscritos, né? Eu equipei o outro, pera Pera Pera, na verdade E Murilão O Murilão tava com Tá com 396, né? Tava com 400 e pouco mesmo Caiu pra 396 Olha, caixa grande Eita, eu também posso pegar, então, é? Eu pensei que fosse só você aí, ó Anunciou o servidor Não? E esse E esse E esse E esse boneco aí é muito bom Ele me mata toda vez Como que eu pego ele? Ó Você vem aqui, ó Piu Piu Ah Vou com ele, então, agora Uhul Uhul Aê Aê Moedinhas Dez gemas Olha E agora? Agora você vem aqui Aqui Aí, bora lá Pronto Pronto? Sim Sai no pronto? Pronto Yes Sai? Ah, já foi direto? Já foi Pique a gema Bora lá, mãe Temos que ser bom Aqui a gente tem que fazer o que mesmo? Ah, pegar a gema Se ganhar Tem que pegar mais gemas Do que o time vermelho Ah Já morri Ah, filha Mas eu vou voltar Fica tranquila Não, eu não gosto quando você morre Cadê eu? Ah, eu também morri? Não entendi nada Cadê eu? Nossa Nossa Esse neveirante aí É muito bom Ele tá me atacando Toda hora Ah Morri por causa do carrinho É o carrinho Que tá me pegando Murilo Eu tenho que tomar cuidado Com esse carrinho Cadê você? Nossa Mas o menino É muito bom Olha Eu vou tentar Pera Acho que agora Nós vamos perder O time vermelho Tá ganhando Ah Tô morrendo toda hora Pera aí Não tô entendendo Não tô entendendo Meu murilão gamer tá ali Eita Mas tem mais um Mas eu não peguei o diamante Ah Pera aí Não tô entendendo Por que que eu tô morrendo Tô morrendo toda hora Alguma coisa tá errado O que que tá errado? Esse carinha é muito fraco Que eu peguei Eu vou pegar outro Eu vou pegar outro Sabia? Cadê vocês? Cadê vocês? Vem não Vem não Não Vem não Vem não Aça o carrinho Ah Esse carrinho Mata a gente Não Esse carrinho Tá me atrapalhando Equipe vermelho Vai ganhar Minha equipe vermelha Vai ganhar Sem condições pra nós Agora Viu Vamos Então vai com o outro Vai Não gostei Não gostei Ai Acho que eu também Vou melhorar aqui Meu boneco Também Dá uma melhorada Nele aí Não dá Não dá? O Brawler não tem Não tem esses botãozinhos Que isso foi estreante Tem que ter 20 Então bora? Bora Tô pronta E agora? Sai? Não, já foi Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá, equipe Vamos lá, equipe Vamos lá, equipe Vamos que vamos Ah, o carrinho me matou Esse carrinho aí Esse carrinho aí é difícil de escapar dele, né? Tô achando estranho Por que que eu tô morrendo? Porque eu não tava morrendo na outra Por que que eu tô morrendo? Tem que voltar aqui Quando o carrinho estiver passando, ó Isso, agora nós vamos Ah, esse Esse é o menino aqui Que tá te matando Esse de música Nossa, os meninos são fortes, sabia? Acho que agora nós vamos perder Vai, menininho Pega aí o diamante Como esse urso daqui foi parar aqui? Como? Como esse urso foi parar aqui? Como? Eu quero saber Como? Como esse urso foi parar aqui? Ah, filha Agora eu já entendi A gente tem que ficar Num ponto estratégico Aqui, ó Um, ó Ai, morri agora Ah, eu tenho bônus Eu tenho Eu tenho poder especial Pra matar, ó Ah, eu tive poder especial Especial Agora nós vamos ganhar, hein? Só falta esse carrinho Não me atacar Tá me atacando Vai, vai Corre Eita Partida encerrada Lógico que a gente ganhou, hein, mãe? Aê 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 Eu não matei nenhum Nossa, filho Eu 17 Ah, eu acho que esse boneco Tá muito ruim Pera aí Eu acho que eu vou trocar Eu acho que aquele é o primo É mais melhor, sim É Mais melhor É mais melhor É melhor É melhor Eu acho que é melhor Ah, Bruno Para selecionar Viu só? Gostei dessa menininha aqui Jogando, hein? É Muito boa ela Bora só mais uma Só mais uma? Pra finalizar? Sim Só mais uma, então Certo? Espera, vai aí Vamos que vamos Temos que ganhar, hein? É Temos que ganhar Temos que ser ligeiro Vamos lá Vamos lá Pronto Temos que ganhar essa Porque é a última É Será se vamos ganhar Ou se vamos perder, hein? Tem que ter um ponto estratégico Estratégico Aqui, Murilão Onde está alguém Me atacando aqui, meu? Não acredito Me atacou, meu Deixa que eu ataco, mãe Me atacaram aqui, meu Vamos pra cima Vamos pra cima, mãe Deixa que eu te ajudo Tem que ter um ponto estratégico Sabia? Tem que ter um ponto estratégico Aqui, ó Você fica num ponto estratégico E aí você fica só matando eles de longe Ó Aí, ó Entendeu? Entendi Ah, então tem que ficar parada em uma posição e matar, né? É Fica num ponto estratégico E aí, filho? Você manda a bala Manda o... Manda que manda Ó, ó Ó, quero ver Quero ver Também vou fazer isso É, ó Uhul Gostei, hein? Gostei Quero ver vocês me pegar Seus bandidos maluquinhos Ganhamos, ganhamos Ganhamos Ganhamos, ganhamos Fica lá, uhul Olha aí, eu vinte e cinco Agora somos boas Nessa última partida É, e eu vinte e um É, fomos muito boas Você viu? Tem que ter um ponto estratégico É Solta um negócio Nos bichinhos lá, entendeu? É, então se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho É isso aí, Murilo E bora chegar nesses 500 inscritos, Murilo? Bora Pra nós fazer o sorteio É Um sorteio especial Para os inscritos Assim que chegar nos 500 inscritos Vamos ter um sorteio E lembrando que vocês tem que comentar aqui nos comentários Pra ver qual vai ser o nosso sorteio Porque eu não sei Tá Ah, é pros inscritos Dar em palpite, né? É No que que eles gostariam que você sorteasse no canal É É isso aí Tipo, um sorteio de Roblox Ah Um tipo de sorteio do Roblox Entendi Sim É isso aí É isso aí, pessoal Deixa aqui nos comentários Tchau 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 Tchau